Eram 2h20 da madrugada, Jean estava sem sono, virava-se de um lado para o outro em seu colchão d'água que ficava sempre no chão da sala sobre um forro de borracha. Lá também havia uma televisão, ele gostava de adormecer com o aparelho ligado, as vezes tinha que tomar um tranquilizante para chamar o sono, mas sempre com a TV ligada. Era julho, época de inverno no hemisfério sul, Jean vestia calças de moletom, meias brancas e uma camisa normal na cor cinza verde e azul marinho. As poltronas da sala estavam alinhadas de modo que convergiam formando um L, onde o colchão ficava encaixado, por assim dizer. Ali, meia hora após se automedicar, Jean jazia temporariamente, enrolado em uma coberta de cor amarela e com franjas brancas nas pontas. O cômodo possuía apenas, de ligação com a parte externa da casa, duas capelinhas. A da direita se fechava para a esquerda e vice-versa. Uma pequena mesa de vidro com alguns enfeites de cristal, um móvel que suportava a televisão, um velho aparelho de sons e alguns CDs, uma grande moldura de uma santa e uma prateleira completavam o ambiente. Jean deleitava tranquilamente em seu sono químico quando foi acordado por um estranho som. Um ruído seco, característico de alguém revirando as telhas da casa. A primeira reação foi abrir os olhos assustados e ouvindo aquele barulho medonho, sentar-se. Era bastante pavoroso, afinal ele morava sozinho. Tentou ligar para a polícia pelo telefone, mas não conseguiu. Não havia sinal no telefone. Alguém havia cortado a linha. Os estranhos sons pararam de repente. Agora, Jean escutava apenas passos sobre sua cabeça. Ah, com certeza tem um infeliz de um ladrão em cima da minha casa. Falava para si mesmo e bem baixinho, pensava. E me parece que ele quer ser pego, pois fez um alvoroço tremendo para arrombar uma casa. Procurou o controle remoto da TV, em vão. Foi então até ela e a desligou surrateiramente. Abaixou mais um pouco, tateou o móvel por alguns segundos e abriu uma pequena gaveta bem devagar, retirando de lá um revólver. Passou a arma para a mão esquerda e de novo pôs a mão direita no fundo da gaveta, olhando para cima, porque os olhos na escuridão onde se encontravam, de nada serviam. Capturou algumas balas e com sua habilidade de ex-policial militar, municiou a arma. Caminhou bem devagar até a outra sala e cautelosamente abriu a porta do lado de sua casa. Nisto, os passos também pararam. Agora, só era possível ouvir o relógio trabalhando na parede do cômodo onde estava. Seus dedos estavam gelados, a arma estava gelada e ele estava tenso, muito tenso. Não pensou duas vezes, saiu de dentro da casa e foi para o quintal. Lá fora, uma paisagem se fez diante dos assustados olhos de Jean. Era lua cheia e o céu estava limpo, sem nenhum sinal de nuvens. O brilho da lua o encorajou, pois agora enxergava um pouco melhor. O portão da casa era de gradil, de modo que os transeuntes que passassem por ali naquele momento o veriam e vice-versa. Notou uma pessoa no meio da rua parada de costas para o portão. empunhou seu revólver a fim de acertar o suposto ladrão. Cerrou os olhos para conseguir uma mira melhor e jogou o cão para trás. Com os braços semi-esticados, segurava a arma. Quando prendeu a respiração para puxar o gatilho, percebeu que o homem virou-se lentamente e meio que trópico, começou a rir. Olhou aquele homem e percebeu que era Inácio, o bêbado da rua que um dia foi até seu credor. Estava voltando da noitada com a cara cheia. Assim abaixou a arma com cuidado, suspirou e sussurrou para si mesmo. Filho da mãe, quase levou um tiro à toa. Não quis se fazer presente para o pobre Inácio, pois isso acarretaria uma longa conversa chata regada a um hálito terrível de bebida. Por nada, o pobre bêbado caiu no chão. Rapidamente e sem fazer barulho algum, Jean se aproximou e viu o homem falando sozinho e dando risada olhando para Luba. Após constatar sua integridade física, Jean recuou a passos cometidos, sem de novo se fazer perceber. Tinha até esquecido dos sons que havia escutado em seu quarto. Olhou o que pôde sobre a casa com pouca luz que havia e nada encontrou. Se não muitas das telhas coloniais fora do lugar. Seu telhado era igual ao telhado de um chalé com armações de madeira cobertas por telhas. Muitas dessas estavam deslocadas e algumas estavam faltando. Praguejou um pouco em função das peças que sumiram, pois eram raras e caras de comprar. Já estava se recolhendo quando ouviu uma espécie de grunhido esquisito. Girou nos calcanhares e olhou ao seu redor rapidamente apontando o revólver. Não encontrou nada. Outra vez, o medo lhe subiu a espinha. O revólver já estava tremendo em sua mão. Afastou-se um pouco, a fim de ver melhor de onde vinha aquele som. Encostou-se no muro que cercava seu quintal e viu dois pontos cinzas brilhando no escuro de seu telhado. Fez Mira bastante trêmulo e só conseguiu dizer uma única frase com a voz de horror. Eu estou armado. É melhor você descer daí. Seja quem for. Foi quando uma criatura colocou a cabeça para fora da escuridão e a lua com seu brilho branco apresentou-lhe uma criatura com os olhos de aproximadamente uns 2 cm de circunferência, queixo e nariz bastante grandes e alguns fiapos de cabelo. O diâmetro total da cabeça era de quase um metro. Suas orelhas eram pontiagudas e mediam uns 30 cm. A boca não era dotada de lábios. Era apenas um grande vão naquele rosto todo cheio de cortes e veias os quais cruzavam toda a face. Jean, horrorizado, deixou o revólver cair no chão, que acabou disparando. O som do tiro que acertou a parede foi escutado por Inácio, que se levantou e ficou paralisado olhando a cena, já bastante horrorizado também. A criatura pôs lentamente uma perna para fora do telhado, colocando-a direto no chão, sem mover a cabeça que ficava parada na direção do estático Jean olhando-o horrorosamente. Em seguida, pôs a outra perna do mesmo modo e direto no chão. Suas pernas eram flexionadas para os lados e não para a frente como um ser humano. Aquele ser agora precipitava seu corpo para o local correto, acima de suas pernas. Seu dorso era gigantesco e aquela criatura era muito peluda e forte. Já era possível medir a altura da fera, quase uns 3 metros. Ela era toda de cor amarronzada e esverdeada. O ripilante era o melhor adjetivo que pode se dar aquele monstro. Seu braço era tão forte quanto o dorso, entretanto era desproporcional ao corpo e altura. O braço direito media quase 2 metros e tocava o chão com a parte externa de uma enorme mão com 5 dedos e não havia braço esquerdo. A coisa tentou estabelecer um tipo de conversa com Jean, mas ele petrificado de medo não se movia, apenas ouvia estranhos estalos e arrotos. Após um breve discurso na língua do monstro, o silêncio imperou. Então seus ouvidos captaram algo. Pareciam seres humanos que estavam com uma mordaça na boca e não conseguiam falar, apenas emitir gruídos surdos. Jean estava mesmo apavorado e pensou ter ouvido coisas. Foi quando atrás da criatura abriu-se um compartimento que ficou esticado para cima e que fazia parte de seu corpo. A criatura pegou-o pelo tronco, o posicionou perto de seu grande rosto e cuspiu em sua boca um tipo de substância viscosa que o prendia e amordaçava, impedindo-o de falar. Depois o conduziu com um único braço direito até o compartimento em questão e o colocou lá, afixado pela mesma substância grudenta. Lá, Jean percebeu que não estava só, viu outras pessoas, 5 no total, e então entendeu os sons que escutaram a pouco. Tentou se soltar, mas foi em vão. O compartimento orgânico do monstro se fechou rapidamente, fazendo-o desaparecer no grande corpo daquele ser. Alguns segundos depois, a criatura ejetou um enorme par de asas e voou em direção ao céu iluminado pela lua. Inácio olhava tudo aquilo com grande atenção e medo, medo que lhe fez urinar nas calças e ter um ataque epilético. Depois dessa noite, Jean nunca mais foi visto na cidade. Seus parentes e depois a polícia entraram em sua casa e viram o seu remédio para dormir, sua TV ainda ligada e seu revólver, que estava no quintal, mas não o encontraram. Toda vez que Inácio era perguntado sobre o paradeiro de Jean pelos parentes ou pelos policiais, ele tinha crises de epilepsia e urinava-se todo. Como nunca fora epilético, os médicos relataram que não sabiam diagnosticar qual era o problema que desencadeou essa doença, tendo em vista que ele nunca mais conseguiu falar o que ocorreu naquela noite. Alguns dizem que pode ter sido um AVC ou até mesmo a própria bebida, mas o pobre Inácio sabe muito bem que não foi.